O que? Bom... É pra funcionar! Que a gente foi no hotel e a gente que sempre volta, que sempre morra E que você pagou a conta, que sempre morra Tudo bom né camarada? A gente só já viu que a... A brancelada tá aí Né Brasília não? É com jeito, mas eu já vou agora Tá melhor do que eu então hein Olha tudo que que tá vendo Ó, pra mostrar O que é 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 a sua É uma boa Olha as sapatos, já te falei, para de ficar uma boa Você não vai beber não E eu sempre fui um cara chato E nem sabe como tava do meu lado E a gente ganhou até hoje Que você me conta, que você me conta E que você pagou a conta Que você me conta, que você me conta E ainda estará escondida Que você me conta, que você me conta E que você me conta, que você me conta Que a gente todo modelo E que você me conta, que você me conta E que você pagou a conta E que você me conta, que você me conta E ainda estará escondida E que você me conta, que você me conta E que você me conta, que você me conta Isso é um copa, vou ter você Ok Quero dormir, é tarde Quero dormir, é tarde, é tarde, é tarde Eu vou ser fechado em ar Vamos embarcar na ilusão Eu vou deixar de ser feita de graça Pra sonhar, com chavadeiro na cruz Formar a nuvem da cidade Meio balança da lei Eu não peguei pra dançar Praia de sal e novos Seja a junta quando puder Se já apareceu Com chavadeiro na cir sozinho Bring that jam Guardando a nuvem da praia Tem que pegar Gottes Praia de sal e novos Assim Miradou Seja a junta nessa Um Poder Obrigado.